Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. E no Tom Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial. No programa de hoje, vamos conversar sobre Observando o Céu. Vamos entender por que eu coloquei esse tema. Nós, seres humanos, nós temos uma espécie de fascinação ao observar o céu. Sempre os planetas, as estrelas, elas nos inspiram, elas trazem para nós aquela coisa de descobrir os segredos do universo, pesquisando o espaço e etc. Como podemos observar, sempre são lançadas sondas e etc. para nós observarmos tudo. E, na medida da nossa possibilidade, compreendermos todos os segredos que envolvem o nosso universo, desde a criação. Aí surgem várias teorias, várias formas de buscarmos compreender esta razão da criação e também do nosso existir. Vamos conversar hoje, de uma forma solta, o que seria principalmente a nossa observação dos planetas. Porque os planetas, eles trazem uma especialidade quando falamos de estrelas e etc. Os planetas, na verdade, eles são os governadores ou os verdadeiros maestros das estrelas. Porque os planetas, eles passam no que nós chamamos de eclítica. A eclítica é o lugar no céu por onde todos os planetas sempre passam. Então, existe um caminho que todos os planetas fazem e passam, que é chamado, tanto na astrologia como na astronomia, de eclítica. Que tem oito graus positivos e oito graus negativos, onde todos os planetas, de acordo com o momento, trilham nesse lugar. Mas nós sabemos que o céu não é composto somente por planetas, nós temos as estrelas. Os planetas são os grandes governadores, como eu disse, por essa especialidade. Mas por que esta especialidade? Eles passam por essa eclítica, que essa eclítica, na minha visão, sendo que nós temos, através do princípio hermético da correspondência, se o que está em cima é igual e análogo ao que está embaixo, é a coluna vertebral de Deus. E os planetas representariam, como eu fiz a analogia direta ao microcosmo ou ao ser humano, representariam como se fossem os chakras que nós possuímos. Os chakras, como centros de força, que estão associados diretamente à nossa coluna vertebral, e são sete, eles trazem uma analogia direta aos sete planetas sagrados. Nós temos vários outros pontos de energia no corpo, a própria acupuntura prova isso. Isso representaria o que na analogia que eu estou fazendo com vocês? As próprias estrelas e os planetas, que são os grandes governadores. Por isso que todas as grandes culturas sempre colocam os planetas em analogia a deuses e anjos. Exemplos, se pegarmos a cultura grega, o Vênus é Afrodite, Mercúrio é Hermes, que traz também, nós temos a correspondência com a parte romana da cultura, que são as palavras que nós utilizamos. Então, quando nós observamos o céu, entra esse fascínio, principalmente em relação aos planetas. Essa busca, essa conscientização de quem somos. Então, vamos juntos aqui conversar um pouquinho sobre os planetas, dando alguma visão, uma visão diferenciada, como se eu estivesse olhando o céu, no sentido de entrar em sintonia com os planetas e vocês, juntos comigo. Primeiro, o Sol. Como nós temos o Sol, o centro do nosso sistema, ele sempre foi e sempre será, até o final desse sistema evolucional, o planeta, porque na astrologia ele é um planeta, estou colocando a astrologia como escopo da nossa conversa, fazendo associação com várias culturas, nós temos o Sol como centro de tudo. E como vocês sabem, se você não sabe ainda, basta fazer uma pesquisa, o ser humano está querendo chegar o mais próximo possível do Sol, para entender a energia que está ali presente. Nós temos uma sonda que se chama Parque Solar, o parque associado a um ser humano, envolvendo essas realidades da pesquisa, e eles querem chegar o mais próximo possível com essa sonda novamente, a sonda Parque Solar, para entender as energias solares. Como eu sempre falo aqui no meu programa, o Sol físico que nós observamos, na verdade, ele é uma coagulação de outros sóis sutis. Então, não adianta mandar sondas se não existir este conhecimento oculto do que verdadeiramente representa o Sol, que tudo saiu do Sol e tudo retornará para o Sol. Porque quando nós falamos desse astro-rei, dessa energia que traz a luz, que nos traz a possibilidade de, inclusive, observar os outros planetas, porque os planetas não possuem luminosidade, eles refletem, na verdade, a luz solar que chega a ele, as estrelas já, elas rutilam, aí já vem uma dica, a diferença de planeta e estrela na observação, o planeta, ele possui um brilho fixo, uma luz fixa, porque ele está refletindo o que está vindo pelo Sol. Já as estrelas rutilam, elas ficam rutilando, como se estivessem, para uma fácil compreensão, piscando. Então, esta sonda quer chegar ali no Sol e compreender, através da ciência e da tecnologia, que é um dos ramos da nossa evolução, compreender essa energia desse astro-rei que nos traz todo esse alento de vida verdadeiro. Por isso que os antigos, pegando maias, aztecas, incas, egípcios, quase todas as civilizações, existe aquela adoração ao Sol. Mas, como eu sempre digo, não é uma adoração cega. Pegando como exemplo, esse grande faraó egípcio, que foi a Kenaton, ou a Menófis IV, ele quebrou todo o politeísmo egípcio e colocou a adoração ao Sol como a verdadeira religião que os egípcios deveriam cultuar. Obviamente, ele com a sua esposa, Nefertiti, não foi compreendido. O que nós podemos dizer? Na verdade, esse grande ser, esse ser especialíssimo, que além de função de avatar, junto com a energia da sua esposa, Nefertiti, eles representavam juntos os gêmeos espirituais, na época, aproximadamente mil e trezentos antes de Cristo. E ele tinha essa chave, o Anki Egípcio, que o Sol representava como doador da vida. Na verdade, o alento de vários outros sóis que trariam para nós a chave ou o Anki Egípcio de nos conectarmos novamente ao verdadeiro sentido espiritual. Daí que nós temos que ter, no momento atual, aquela fluência da ciência e tecnologia junto com a espiritualidade. E cada vez mais, o ser humano rumo através desses ramos do conhecimento, nessa unicidade vibracional desses dois campos. Então, quando nós observamos o Sol, na verdade, nós devemos entender que ele representa só um aglomerado de energia no sentido físico de outras gramaturas espirituais que estão associadas a um Sol equatorial, que é sírios, a um Sol polar, que representa a própria estrela polar. E, por fim, nós temos a energia do Sol central, o Sol de onde tudo o que nós chamamos de vida vem. Então, ainda está longe da humanidade, com as suas próprias pesquisas, compreenderem, sem esse conhecimento espiritual, que tudo o que está projetado no céu, isto está projetado aqui na Terra, a humanidade ainda andará junto com a sua evolução tecnológica e da ciência, também da espiritualidade. Este, para mim, é um verdadeiro caminho nos efluvios dessa nova era que vivemos, que é a era aquariana. Um outro exemplo, a Lua, que é o fascínio de grandes poetas, de místicos e etc., que é chamado na astronomia de satélite da Terra, mas na astrologia é um planeta e é um planeta sagrado. Assim como o Sol, a Lua é a mãe da Terra. A Lua carrega a alma da Terra. Por isso que, em uma analogia, nós podemos dizer o quê? Assim como a mãe que circunda o berço do seu filho querido, a Lua faz a mesma coisa. A Lua fica circundando a Terra. Por isso que, quando os antigos fizeram todas as suas associações, a Lua, eles colocaram a todas as divindades femininas. E a Lua, com as suas quatro fases, representa todos os ciclos de ascensão e queda da nossa energia evolucional. Nós temos a Lua nova como a força da semente que está na Terra. A Lua crescente, a sementinha, rompe as realidades da Terra e começa a ter um real propósito existencial em tudo que representa a vida. Depois, nós temos a Lua cheia que representa o fruto ou a flor. E, por fim, nós temos a energia minguante onde essa flor ou esse fruto cai novamente na Terra para continuar este ciclo, dando força para aquilo que já formou as suas raízes. Daí que nós temos na astrologia várias associações com a energia do ciclo lunar. Mas a Lua, ela está associada verdadeiramente ao nosso passado. A Lua, ela não saiu como os outros satélites dos planetas, do próprio planeta Terra. Ela foi capturada pela energia da Terra num determinado momento com a explosão do quinto astro, que eu vou falar de Marte daqui a pouco para que exista uma compreensão do que eu estou falando. e esta energia fez com que a Terra se aproximasse da Lua, que tinha o seu movimento de translação ao redor do Sol e, com isso, captura a energia lunar e todo o transbordo das experiências da Lua passam para o planeta Terra. Por isso que, na astrologia séria ou na astrosofia ou na astrologia teosófica, a Lua representa o passado, porque a Lua, hierarquicamente, que doou todos os seus valores para que a Terra existisse, principalmente no seu sentido psíquico. Então, a humanidade, ela trilha através da sua consciência para transformar essa Lua em um segundo Sol. E como que isto vai ocorrer? Conforme a humanidade vai compreendendo e assimilando todos esses conhecimentos ocultos, que aí nós entramos nessa astrologia teosófica, começa a entender que a Lua, como mãe da Terra ou como a parte correspondente à alma da Terra, ela necessita ser sublimada. Este é um dos segredos do Arcano 18 do Tarot, que o próprio nome representa a Lua. Que se você olhar o simbolismo do Arcano 18, você tem uma lagosta no lago, você tem dois cães que estão na frente da lagosta, estão latindo para a Lua e mais para o fundo do Arcano, você tem um portal onde você tem duas colunas e ali você tem a Lua colocando todos os seus reflúvios e suas vibrações para nós. O que esse Arcano diz? Que nós devemos, através da nossa energia emocional, quebrar os paradigmas desgastados que nos aprisionam através da energia do passado, sair da zona de conforto que representa a energia da água onde está a lagosta, passar por todas as provações fluentes e desafiadoras que são os dois cães, um cão luminoso e um cão sombrio e com isso ter coragem de atravessar esse portal. Com esta vitória da humanidade, a Lua passa a não vibrar somente as suas energias do passado e sim ela seria como se fosse um segundo sol presente dentro de nós, aonde nós teremos em um futuro um ser humano que terá o equilíbrio da mente e da emoção ou as realidades solares e lunares em total harmonia para que nós sejamos um ser humano mais evoluído. E tudo isso está através do movimento da Lua, as suas quatro fases, os seus 28 asterismos lunares que representam os 28 dias do movimento da Lua ao redor da Terra, onde o ser humano precisa vencer essa realidade. Este é o verdadeiro sentido do tão falado segundo sol. Seria a transformação da Lua como energias do passado que o ser humano precisa aprender a sublimar para que nós consigamos juntos transformá-la num segundo sol e com isso não teremos mais a noite, teremos só o dia por causa da iluminação humana. E se está longe? Obviamente que está, mas nós estamos rumando a passos largos para que isso aconteça, vencendo o misticismo, quebrando paradigmas desgastados, controlando o nosso emocional que está presente em praticamente tudo. Nós percebemos que se você quer trocar ideia com o ser humano hoje, basta você trabalhar a energia emocional. Isso fica claro de uma forma direta nos nossos meios de comunicação. Já pensaram, programas, novelas e etc., sejam na TV ou mesmo na comunicação do rádio, se a energia professada fosse somente mental sem a energia emocional, o ser humano não aprecia, o ser humano quer ficar preso nessa realidade emocional e infelizmente, através dela, todos nós, na verdade, somos conduzidos por essa força através da não sublimação das nossas emoções que vai fazer com que tenhamos o amor universal. Com isso, eu fecho a Lua também, o Sol e a Lua, que seriam os astros principais ou os nossos pais cósmicos, nessa observação maravilhosa. Isso que eu estou falando para vocês, quando eu consigo, de acordo com a minha possibilidade, observar o Sol, nascer do Sol ou pôr do Sol, eu fico pensando e meditando nesses valores que eu estou trocando com vocês. Por isso que eu coloquei o tema do programa, a observação do céu e a Lua também, que é mais fácil observar, quando eu a vejo, eu começo a meditar sobre as energias emocionais que eu estou vivendo, etc. Através desta poesia, né, da Lua, de observá-la, eu procuro ver o que eu preciso trabalhar na minha força emocional, então seria uma forma direta dos astros conversarem conosco. Então, a minha sugestão nesse programa foi justamente o que seria o Newton Schultz observando o céu. Então, estou colocando os pontos que eu medito, os pontos que, de acordo com a minha possibilidade, eu posso passar para vocês aqui alguma vibração ou alguma ideia diferente quando você observar esses astros. Agora, nós entramos em quem? Nós entramos em Mercúrio. O Mercúrio é muito difícil de ser observado porque ele está sempre próximo ao Sol. Existem raros momentos, raros momentos, onde nós podemos vê-lo, observá-lo de uma forma muito rápida no nascer ou no pôr do Sol porque Mercúrio é o planeta que está mais próximo do Sol, por isso que fica muito difícil observá-lo, mas sabemos que ele está ali. Daí, novamente, que os antigos associaram Mercúrio à mente porque a mente é muito rápida. Nós podemos, através da nossa mente, nos conectar a várias coisas ou mudar o nosso padrão vibracional criando novas formas mentais com a velocidade incrível e Mercúrio para os antigos Hermes, Hermes, que era quem? Ou é, na verdade, o mensageiro dos deuses, aquele que, através da nossa mente, se nós soubermos sublimar essa energia, Mercúrio é o emissário dos deuses através da nossa mente, através da sua proximidade solar e da sua velocidade de translação que fica aproximadamente três meses para dar a volta ao redor do Sol, três meses utilizando a nossa convenção de tempo, que o Sol demora, no caso, para passar pela eclítica inteira um ano, um ano. E Mercúrio faz tudo isso em três meses. Então, Mercúrio é o emissário dos deuses. Ele está ali no céu projetando as suas energias, projetando as suas vibrações, para que nós compreendamos o que temos como seres humanos fazer como um trabalho para entrar em sintonia com essa força e o Deus que está ali estar presente em nós. E quem vai guiar isso? A nossa mente, que a mente humana possui patamares vibracionais que ainda não estão manifestados, devem ser conectados com o nosso esforço. E quem nos dá isso? O próprio planeta Mercúrio, que é um planeta que está muito associado à nossa evolução atual. Por isso que a energia mental, no sentido da informação e comunicação, que são forças também associadas a Mercúrio, estão em voga ou com uma força tremenda na atualidade. Então, este Hermes ou Mercúrio está presente em nós através da nossa mente. Agora, a estrela vespertina, a estrela da manhã ou Vênus, a Afrodite grega, o que ela vem trazer para nós? Que ela representaria na verdade uma oitava da Lua. Vênus é o espírito da Terra. A energia de Vênus representaria o amor como sublimação das nossas emoções. Então, o planeta Vênus que também associa-se na astrologia teosófica à força do despertar do quinto princípio, muitas vezes é associado ao planeta que trouxe a queda dos anjos. mas na verdade como uma consciência. E essa própria queda ela representa essa sublimação da energia lunar tendo Vênus como amor. Por isso o Afrodite. Aí que nós começamos a entender qual é o papel de Vênus nessa jogada. Que agora eu associo Vênus com quem? Vênus com Mercúrio. Então, se você tem Vênus e Mercúrio, Hermes e Afrodite e Hermafrodita, mas não estou falando do ser manifestado fisicamente. o Hermafrodita ou o Andrógeno com aquele que harmonizou a mente mercuriana com o coração venusiano. Então, quando você sempre observar a energia de Vênus que é aquela estrela que toda manhã está presente ali para nos presentear com as suas vibrações, pense na sublimação dos seus sentimentos. Procure vibrar mais a energia do amor que está presente em nós como o amor universal e não o amor passional. toda essa energia está presente na força venusiana. Iremos agora para Marte. Quando falamos de Marte, a primeira coisa, pô, Marte, o senhor da guerra e etc. O que nós precisamos entender em relação à força marciana? Marte é o núcleo do quinto planeta que explodiu que está presente hoje como cinturão de asteroides. Por isso que ele é sempre associada à energia da guerra, o senhor da guerra, da atitude, mas Marte representa a nossa energia astral, a nossa motivação de correr atrás das coisas que estão vibrando dentro de nós para que nós consigamos juntos ter uma força de realização. Daí que nós entendemos ele como núcleo vibracional de toda essa força. Agora vamos para Júpiter e Saturno. Se você observar o simbolismo de Júpiter e Saturno na astrologia, são duas cruzes, só que na parte jupiteriana nós temos a Lua na parte de cima fazendo quase o número 4 e Saturno nós temos a Lua na parte de baixo. Saturno e Júpiter, esses dois gigantes fantásticos na astrologia que ficam muito tempo no seu movimento de translação, 12 anos Júpiter para dar a volta e Saturno em torno de 28 anos. Eles representam tudo o que expande e tudo o que contrai. Então os dois juntos representam o ritmo da nossa evolução. Por isso que os antigos colocaram Júpiter como Zeus, filho de Saturno, Cronos, que é o tempo. Eles representam todo o ritmo, toda a energia evolucional associada ao que nós vibramos como o sentido evolucional. E os dois juntos representariam um símbolo fantástico, o esplendor celeste que nós chamamos na teosofia ou mesmo eu, biose, de Asgalaxia. que esta conjunção fantástica estava presente no momento do nascimento do Cristo. Muito fantástico isso. Então esses dois, Saturno concentrando e Júpiter expandindo, representam o nosso ritmo evolucional. E por fim, nós temos os três últimos, Urano, Netuno e Plutão, que representam energias do futuro. Urano representa a energia de Mercúrio sublimado, então é a mente universal que um dia a humanidade terá como uma força vibracional plena em si. Netuno representa a sublimação de Vênus, que seria o amor universal como uma energia fantástica. E por fim, Plutão representa a oitava de Marte, que seria a vontade universal como princípio presente no ser humano. Então, quando eu comento em relação a esses três planetas, que são os planetas geracionais, que ficam muito tempo num posicionamento celeste, eles representam consciências do futuro que a humanidade no seu devido tempo vai saber despertar e conectar. Então, isso é o programa que eu queria conversar com vocês hoje. Quando nós observamos esses planetas, que não precisa ser diretamente numa observação celeste, quando nós estamos olhando eles, de repente, numa navegação da internet para ver o posicionamento, o que os astrólogos ou astrônomos estão falando, eu procuro vibrar esse tipo de energia para compreender que vibrações que estão vindo de lá para nós captarmos e trabalharmos. Você entrou em sintonia comigo e você está afim de beber da fonte, de um pouquinho desse conhecimento que eu falei, que eu não me aprofundei demais, falei de uma forma extremamente solta com vocês, eu sempre recomendo a sociedade brasileira de obiose, que é a sociedade que eu pertenço, e ali eu faço a minha evolução. Você está afim de entrar em contato e compreender melhor como funcionam esses estudos, manda um e-mail para a minha equipe, equipe arroba newtonschutz.com.br repetindo, equipe arroba newtonschutz.com.br informe somente a sua localidade e com isso eles vão indicar para vocês onde tem um departamento da Sociedade Brasileira de Obiose para você iniciar os seus estudos, ou mesmo a modalidade online se não tiver nenhum departamento físico presente. Um grande beijo na sua mente e no seu coração que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo e eles estão. Até o próximo programa. Amém.